Pessoal, a terça-feira segue com pontos de interdição em rodovias de várias partes aqui da nossa região. São pequenos grupos que alegam não aceitar o resultado das eleições. Rubens Nakato ao vivo está em um desses trechos para trazer os detalhes para a gente. O Supremo Tribunal Federal determinou que as polícias liberassem as rodovias para garantir o ir e vir. Como é que está a situação nesse ponto que você está, Nakato? Bom dia. Bem tranquila a situação, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham. O SBT interior, olha, aqui nesse ponto onde a gente está na rodovia Assis-Chateaubriand, no trecho de Martinópolis, a paralisação aqui na rodovia acontece, mas os motoristas, enfim, os caminhoneiros, quem está aqui protestando, deixou tanto a lateral aqui desse acostamento, dessa pista norte liberada para os veículos de passeio, quanto também do outro lado na pista sul a mesma coisa. Não precisou de nenhuma intervenção da polícia militar para que essa liberação aqui acontecesse. O pessoal aqui está fazendo um protesto de forma pacífica, então, liberando aqui a faixa do acostamento para que o trânsito siga normalmente. Apenas os caminhões de carga viva, também com perecíveis e medicamentos, são liberados para passar. A gente está vendo aqui o pessoal fez uma barricada com os pneus, mas como a Alter Vieira está mostrando, essa faixa esquerda aqui do acostamento, ela está liberada. Há outros pontos de paralisação no Oeste Paulista, que acontecem também em Presidente Wenceslau, Presidente Epitácio, Teodoro Sampaio, Pauliceia, Dracena e também em Irapuru. Já na rodovia Raposo Tavares, a gente esteve um pouco mais cedo lá, próximo ali da zona oeste da cidade, há também uma paralisação, um bloqueio completo na pista e os motoristas podem seguir com orientação da polícia rodoviária pela Joaquim Constantino. São as alças de acesso às marginais em Presidente Prudente para seguir o trânsito. Lá está a mesma situação praticamente que aqui, sendo liberados apenas os veículos de passeio, caminhões com carga viva, perecíveis ou medicamentos. Mas no outro ponto também o que a gente percebe é que há uma manifestação pacífica e segundo a polícia rodoviária militar ali e nos outros pontos também pela região, essas paralisações seguem também de forma pacífica, não houve nenhum tipo de conflito. Casa Grande. Ô Nacato, nesses pontos que você passou ao longo dessa terça-feira, você viu a polícia agindo em algum momento ou eles estão apenas à distância observando a movimentação? Olha, Casa Grande, então, a gente viu que a polícia militar, ela permanece aqui nesses pontos, né, tem também a polícia rodoviária que ela faz toda uma varredura, fica circulando, né, por vários desses pontos que estão com essas paralisações, mas não houve nenhum tipo de intervenção. Eles apenas conversaram com os motoristas, todos aqui estão bem cientes, deixaram, né, a pista liberada para o trânsito e não houve nenhum tipo de conflito, mas também não houve nenhum tipo de truculência, nada nesse sentido para com os manifestantes. Casa Grande. A gente vai observar, a gente pediu um retorno do comando da polícia rodoviária do estado de São Paulo no comecinho da manhã para que eles se posicionassem, né, sobre esse não cumprimento, a determinação do STF, que é a liberação total das vias. A gente observa que uma das faixas é liberada, mas a gente vê, né, caminhões parados no meio da faixa, o que também é irregular e pode gerar algum tipo de multa. Por mais que tenhamos uma movimentação pacífica, esse tipo de impedimento acaba sendo algo que prejudica muito, né, a vida de quem quer ir e voltar. Eu vou trazer ao longo dessa edição os reflexos que tudo isso tem causado aqui na nossa região. Reforçando, então, né, tem uma coletiva agora há pouco feita na capital paulista, o governador Rodrigo Garcia, ao lado de outras lideranças, entre elas do procurador-geral do estado, Mário Sarrubo, e eu estou reforçando a frase que ele falou, dizendo que esse tipo de movimentação é feita por uma organização criminosa, é uma atitude de organização criminosa, segundo o procurador-geral de São Paulo, que deu essa declaração agora na parte da manhã. Na Cato, continua aí, daqui a pouco a gente atualiza e traz mais informações sobre esses bloqueios na região oeste do estado. Já na região de Rio Preto, pelo menos oito pontos de rodovias estaduais, além da BR, continuam interditados, total ou parcialmente, por conta dessas manifestações. Melissa Alcântara tem um resumo de tudo isso pra gente. Bom dia. Oi, Casa Grande, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. Olha, em rodovias estaduais aqui da região, há bloqueios nas cidades de Mirassol, Fernandópolis, Votuporanga, Nhandeara e Monte Aprazível. O número de manifestantes tem aumentado a todo instante. Além de caminhoneiros e trabalhadores ligados ao agronegócio, famílias inteiras, até com crianças, estão participando destes manifestos. Em alguns momentos, os bloqueios têm sido totais, impedindo aí completamente a passagem dos veículos. As polícias rodoviárias têm tentado controlar a situação e liberar algumas faixas para garantir aí o direito, claro, de ir e vir dos outros motoristas que passam por estes pontos. Na BR-153, por diversas vezes, os manifestantes foram embora, mas retornaram em pontos de Rio Preto e também de José Bonifácio. O bloqueio em alguns momentos também foi total, com queima de pneus. A situação tem ficado tensa à medida que o tempo passa. E neste momento, o trecho da BR no entroncamento ali com a Washington Luiz está completamente bloqueado. Atenção aí, motorista, que passar nesse trecho da BR-153, entroncamento com a Washington Luiz aqui em Rio Preto, completamente bloqueado. O desvio está sendo feito ali pelo trecho urbano de Rio Preto. Então, trânsito bastante complicado. Em Arassatuba, são sete os pontos de bloqueios parciais nas cidades de Birigui, Penápolis, Brauna, Clementina, Barbosa, Alto Alegre e também Arassatuba. Casa Grande. E olha, o governador Rodrigo Garcia, na coletiva de hoje cedo, o pessoal, deu a seguinte declaração. Ele falou que procurou dialogar e negociar com os manifestantes para que as vias fossem desobstruídas desde ontem. Disse ainda que agora cedo, em virtude da decisão do STF, as negociações se encerraram. A partir de agora, segundo o Rodrigo Garcia, será aplicado aquilo que determina a decisão judicial, ou seja, a liberação. Essa informação foi dada no meio da manhã pelo governador Rodrigo Garcia, que é a autoridade máxima do Estado de São Paulo, mas a gente ainda não viu a Polícia Rodoviária Estadual aplicar isso de forma prática aqui na região, por isso que a gente vai atualizando. A Mel fica postos aí, colhendo mais informações para atualizar a gente de informações da região noroeste, o Nacato, da região oeste do Estado também. Obrigado por enquanto, viu Mel? Obrigado por enquanto, viu Mel?